O balanço que nós fazemos da primeira década de atividade da Fundação José Saramago é muito positivo. Obviamente é necessário falar de dois ou três momentos que foram definidores e definiram a forma de trabalhar da Fundação ao longo destes dez anos. A Fundação foi criada em junho de 2007 por vontade do José Saramago, da Pilar e de um grupo de amigos e até 2010 nós tivemos enorme felicidade de poder contar com o José Saramago ainda em vida, uma vida ativa literariamente, em termos de pensamento também, que nos trouxe ainda alguns livros novos e marcantes na obra do José Saramago. Em 2010 há esse primeiro momento, que é um momento de facto que marca inevitavelmente a Fundação, que foi o da perda física do homem que lhe deu o nome. O segundo momento tem uma primeira fase em 2008, quando é assinado o protocolo de assistência com a Câmara Municipal de Lisboa, de assistência da Casa dos Bicos, onde nós estamos, e depois em 2012, quando a Fundação de facto abre portas na Casa dos Bicos. Se o primeiro momento de 2010 na morte do José Saramago foi um momento que nos deixou naturalmente perdidos, porque foi uma perda muito forte. O de 2012 significou também um aumento de visibilidade da Fundação, por estarmos neste espaço, que é um espaço que continua a ser público, mas que passou a centrar a nossa atividade aqui, nesta casa, de que o Saramago disse que queria que fosse um centro cultural na cidade de Lisboa. E, portanto, a partir desse momento a nossa atividade centrou-se aqui, mas nunca só fechada sobre a Casa dos Bicos. Nós temos cá uma exposição permanente, dedicada à vida e à obra do José Saramago, temos muitas visitas de escolas, temos uma peça de teatro, uma adaptação do Memorial do Convento, que acontece aqui de janeiro a junho e que está sempre esgotada. Temos uma atividade constante no nosso auditório, fazemos mais de 70 atividades por ano e, portanto, eu diria que a atividade da Fundação José Saramago na Casa dos Bicos é uma atividade muito rica e com um lado de serviço público, porque a grande maioria ou a totalidade das coisas que aqui fazemos são de entrada gratuita, porque achamos que esse é um papel que a Fundação também deve ter, o de devolver à sociedade, através de iniciativas culturais, o que a sociedade também lhe dá. Mas a vida da Fundação não se resume de todo só à Casa dos Bicos e à cidade de Lisboa. A Fundação tem uma atividade constante noutros países do mundo, podia dizer que em vários continentes. Há solicitações constantes para que a Fundação esteja representada ou envie textos ou, sei lá, tanta coisa em vários países, em encontros literários, em sessões dedicadas à obra do José Saramago e não só. E temos um projeto também, que para nós é muito importante, que é o da Declaração dos Deveres Humanos, pegando no repto que o José Saramago lançou, de um dos discursos que preferiu em Estocolmo, em 98. Temos uma grande presença nas redes sociais e, portanto, eu acho que estes dez anos da Fundação, e voltando a referir estes dois momentos marcantes, foram anos muito positivos de implantação do nome da Fundação e da marca da Fundação. Quando eu digo marca, não estou a falar no sentido comercial, obviamente. Estou a falar da imagem da Fundação. E eu acho que o futuro é um futuro positivo que temos pela frente, porque temos também essa enorme vantagem de trabalhar com uma matéria de grande riqueza, que são as palavras do José Saramago. E poderia quase dizer que não há melhor matéria para se trabalhar do que essa. E, portanto, sim, é um balanço muito positivo e o futuro, eu acho que também nos trará coisas muito boas. Falta ainda conseguir muita coisa. Nós gostamos de pensar, há uma coisa que nunca fazemos, que é falar pelo José Saramago. E, portanto, infelizmente ele já não está cá para... E faz muita falta também por isso, para nos dizer e para nos dar as orientações e para nos dar o seu retorno em relação ao trabalho que a Fundação está a fazer. Falta fazer muita coisa. Acho que o que fizemos foi bom. Se me perguntar o que é esse tudo, eu diria que é trabalhar para um mundo onde a cultura esteja mais valorizada, onde o meio ambiente seja uma preocupação também, de facto, e não apenas de intenção, e onde os direitos humanos sejam cumpridos. Nós, estes dez anos, foram anos também de grande dificuldade a nível mundial, em termos sociais, em termos políticos, económicos, tudo o que nós sabemos. E, portanto, eu acho que estas três linhas de orientação, que são também as que o José Saramago define nessa Declaração de Princípios, são linhas absolutamente fundamentais para nós podermos trabalhar para um mundo melhor, para um mundo onde as pessoas sejam respeitadas, onde os direitos das pessoas sejam, de facto, respeitados. E, portanto, há ainda tanta coisa para fazer. Achamos que o trabalho que a Fundação faz, à sua dimensão, e voltando a dizer que não está fechada sobre Lisboa, sobre Portugal, mas no mundo, e levando as palavras do José Saramago, que nos deixou obras tão marcantes, literariamente, mas também em termos da sua intervenção cívica, política e social, eu acho que aí estamos a dar um contributo para que o mundo possa tornar-se também um bocadinho melhor, como ele também disse, não é? Talvez, então, o mundo possa tornar-se um pouco melhor. E o tudo que há para fazer é tudo. Há muita coisa ainda para fazer, e cá estamos para tentar cumprir esse repto, esse desafio. Nós começámos as celebrações do décimo aniversário no início deste mês de Abril, com a abertura de uma exposição do Lagarto. O Lagarto é um texto do José Saramago, escrito em 72 e publicado em 73 na bagagem do Viajante, que em 2016 teve uma nova edição, autónoma, acompanhada das ilustrações de um grande artista brasileiro, chamado J. Borges, um artista popular da literatura de Cordel, que fez uma série de xilogravuras, de ilustrações, para ilustrar esse texto do José Saramago, e essa exposição está patente no auditório da Fundação, até ao final do mês de Maio. Para além das ilustrações, temos o texto, e temos também as matrizes em madeira, que foram esculpidas à mão pelo próprio J. Borges, e que podem ser vistas no nosso auditório. Depois, estamos nos meses de Abril e Maio a fazer a exibição de uma série documental, chamada Histórias do Tempo da Outra Senhora, porque estamos em mês de 25 de Abril, mês de liberdade, e é importante não esquecer o que ficou para trás, para que nunca tenhamos de voltar ali, e não queremos de todo voltar a esses tempos. Vamos ter, no dia 24 de Abril, um concerto a partir do disco Lisboa que adormece, é um disco de 2005, do Bernardo Moreira e da Paula Oliveira. Nós conhecemos o disco e achámos que faria todo o sentido convidá-los para virem cá fazer esse concerto, porque é quase uma lista de canções que se tornaram intemporais da música portuguesa, que nós associamos muito a essa época do 25 de Abril, a começar pelo E Depois do Adeus, que é uma associação direta, o Cavalo à Solta, tantas, tantas, do José Calvário, do Fernando Toro, do Paulo de Carvalho, do Sérgio Godinho, e eles, em 2005, fizeram esse disco em que pegaram nesse conjunto de temas e transpuseram-no para o universo do jazz. E achámos que faria todo o sentido convidá-los para estarem cá, nessa véspera do 25 de Abril, assinalando o dia seguinte, esse dia tão importante do 25 de Abril. Depois, no mês de Maio, vamos ter também um concerto com canções de trabalho, assinalando esse 1º de Maio. Vamos ter, no dia 29 de Junho, um concerto do Jorge Palma, a solo acompanhado ao piano, no nosso auditório, que é um espaço que é muito acolhedor e onde as pessoas têm uma lutação máxima de 70, 90 pessoas e, portanto, permite que haja aquela ideia do concerto intimista. Aqui, de facto, verifica-se. Mas, para além disso, vamos ter agora também, ainda no mês de Abril, vamos receber um conjunto de intelectuais, filósofos, professores universitários, que virão continuar o trabalho de construção da Declaração Universal dos Deveres Humanos. vai ser um momento importante também de impulso para esse trabalho que já foi começado há dois anos. Vamos ter uma outra exposição de um fotógrafo português que esteve na Grécia e no sul de Itália a acompanhar o drama dos refugiados e vamos ter cá uma exposição de fotografias dele e a ideia é criar também um ciclo de conversas sobre este tema para que ele não saia da ordem do dia e para que haja uma preocupação real sobre a situação que estas pessoas estão a viver, estes seres humanos estão a viver. Mas, depois, está a ser preparada uma preparação, uma presença da Fundação José Saramago na Filipe, na Festa Literária Internacional de Paraty, também. Enfim, há um conjunto de coisas ainda que não estão ainda fechadas, mas eu acho que com estas que acabei de enumerar já dá para ter uma noção de que estes 10 anos da Fundação estão a ser bem assinalados porque marcam um momento, de facto, importante e também já dão pistas não só dão pistas para o que ficou para trás, mas também para o que virá para adiante. Obviamente, depois, continuamos o nosso trabalho de parceria com a Casa Fernando Pessoa, que é um trabalho que a nós nos deixa muito felizes porque são as duas casas de autora em Lisboa e nós temos sido um trabalho muito frutuoso com a Casa Pessoa, com a atual direcção da Casa Fernando Pessoa, que é um trabalho constante ao longo do ano. Temos um ciclo que se chama Sem Casas Não Haveria Ruas em que temos uma sessão um mês na Fundação no mês seguinte na Casa Pessoa. Temos um bilhete de conjunto e este ano, em novembro, teremos uma nova edição dos Dias do Desassossego, esse ciclo literário-artístico na cidade de Lisboa porque a 16 de novembro temos a data de nascimento do José Saramaga, 30, a data da morte do Fernando Pessoa e tal como já aconteceu nos últimos três anos, vamos ter esse ciclo com mesas redondas, leituras públicas, um concerto, enfim, há uma série de coisas que já vêm de trás e que nós queremos manter para o futuro. Sim, os prémios são importantes para divulgar a obra. Agora, eu acho que a melhor forma de divulgar a obra de um escritor, por muitas campanhas publicitárias que se façam, por muitas ideias de marketing que se possam ter, a melhor forma de divulgar a obra de um escritor é dar essa obra a ler aos seus leitores. E depois, os leitores aí têm um papel absolutamente fundamental na promoção e divulgação dessa obra porque todos nós já passámos por isso, já dissemos a amigos nossos, estou a ler este livro que é absolutamente fascinante e essa é a melhor forma de promover um livro. Como um filme, um disco, esta coisa da cultura tem esta marca ainda, por muito que se tentem trazer ideias do marketing ou achar que os livros são vendidos como sabonetes ou podem ser promovidos como sabonetes, não, não podem. Não é por uma questão de preconceito, é porque não podem, são coisas diferentes, estamos a falar de matérias diferentes. e, portanto, como eu dizia, os prémios são, de facto, importantes porque dão uma visibilidade à obra de um escritor, dão uma visibilidade às suas palavras e, falando desses dois prémios, um a uma escala da língua portuguesa, o outro a uma escala universal, como é o caso do Prémio Nobel. Por cima, o José Sarmaguete é até agora o único escritor de língua portuguesa a ter recebido essa distinção e, portanto, é com base nestes princípios que nós trabalhamos também, que é nós queremos dar a ler às pessoas a obra do José Sarmaguete, embora ele na Declaração de Princípios diga que a Fundação não foi criada para contemplar o umbigo do autor e, de facto, não foi para isso que foi criada, mas também é verdade que nós não nos podemos descolar da obra do José Sarmaguete e do que ele nos disse e escreveu e, portanto, o trabalho que nós também fazemos é esse, é de dar a ler a obra do José Sarmaguete não por uma questão provinciana de, ah, por ser o único Prémio Nobel de Língua Portuguesa temos que o dar a ler. Não, é porque achamos, de facto, que a obra do José Sarmaguete é uma obra de dimensão universal. É um escritor que conseguiu criar outros mundos, criar uma galeria de personagens absolutamente notável. Ele afirmou, mais do que uma vez, que gostava de ser reconhecido como um ensaísta que escrevia ensaios em forma de romances. E, de facto, é verdade. Porque em muitos dos seus romances estão verdadeiros ensaios sobre a condição humana, sobre a forma como este mundo desgraçado, às vezes, está organizado e não se endireita. E, portanto, é por isso que nós consideramos que ler Sarmaguete e dar a ler Sarmaguete é um contributo também para que o mundo possa tornar-se um pouco melhor, como já tinha dito há pouco. E a melhor forma de promover uma obra de um escritor é essa. É dar a ler, é criar novos leitores, é fazer com que esses leitores, ao lerem, sejam tocados por essas palavras. E, a partir daí, nós estamos a continuar esta corrente de criação de novos leitores da obra de Sarmaguete. Sendo que, nunca esquecemos isso, foi o vencedor do Prémio Camões, do Prémio Nobel de Literatura em 1998 e de muitos outros. Bom, um exercício de imaginação podemos fazer, mas eu acho que, para nós conseguirmos perceber que o José Sarmaguete pensaria do mundo em 2017, basta-nos ler frases como essa. Aqui há uns dois anos, salvo erro, um ano, nós tivemos aqui uma sessão em que convidámos algumas pessoas para lerem passagens de um livro que se chama José Sarmaguete nas Suas Palavras, que é um livro que foi organizado pelo Fernando Gomes Aguilera, em que ele leu, ouviu, assistiu a muitas, muitas, não diria a totalidade, mas a grande parte das entrevistas que o José Sarmaguete preferiu ao longo dos anos. E o que ele fez foi compilar, foi organizar um conjunto de frases, de afirmações do José Sarmaguete nessas entrevistas e criar este livro, que é uma espécie de dicionário do pensamento do José Sarmaguete. E então, nessa sessão, alguém tinha escolhido uma passagem escrita, ou dita pelo José Sarmaguete, numa entrevista em 94, salvo eu, em que ele falava sobre o papel da Alemanha na Europa. E aquilo foi impressionante, porque de repente, era uma coisa escrita em 94, que estava a ser lida em 2014 ou 2015, isso já não consigo precisar, e eu pensei, isto devia ter sido escrito ontem, porque este papel hegemónico da Alemanha tinha a ver com tudo isso. E, portanto, obviamente podemos imaginar, nunca farei isso de tentar, de dizer, ah, o José Sarmaguete se fosse vivo agora afirmaria isto. Não. Podemos é ler tudo aquilo que ele escreveu, muitas das coisas que ele escreveu, muitas das coisas que ele afirmou em entrevistas, como essa, por exemplo. Porque esse é, de facto, esse é um retrato do mundo que nós vivemos atualmente. O José Sarmaguete já não assistiu a esta era, como agora está tão em voga, da pós-verdade ou das verdades alternativas, mas isso que aí está é um bocado uma descrição do que acontece, não é? E, portanto, se o lermos, se formos buscar frases que ele disse, que ele deixou escritas, estaremos, de alguma forma, a conseguir perceber aquilo que ele pensaria sobre este mundo em 2017. Obviamente, com uma grande pena, que é ele já não poder estar cá, porque eu acho que ele hoje continuaria a ser uma voz absolutamente fundamental, para nos fazer pensar e ver outras coisas que, por muito que nós pensemos, por muito que nós analisemos, por muito que nós estejamos atentos aos que os meios de comunicação publicam, os verdadeiros meios de comunicação e aqueles que publicam as tais verdades alternativas, nós não conseguimos chegar a todo lado e fazem-nos falta vozes lúcidas como a dele para nos ajudar a perceber e a encontrarmos o nosso espaço também neste mundo. Mas acho que sim, é ler um conjunto de coisas que ele disse ao longo dos anos e aí está a descrição do mundo, sem dúvida. Há um livro que nós publicámos, nós Fundação, que foi publicado a uma conferência que o José Saramago preferiu em Turim, em 98 ou 99, chamado Da Estátua à Pedra. Aliás, é um livro que nós publicámos com o título A Estátua e a Pedra e depois descobrimos uma outra versão em que o José Saramago tinha feito uma alteração ao título e colocou o nome Da Estátua à Pedra. Porquê? Porque o José Saramago diz que até à fase de Lanzarote e do ensaio sobre a cegueira, que foi o primeiro livro escrito em Lanzarote, ele diz que tentava descrever a estátua, a beleza da estátua, portanto, tentar colocar tudo nos textos. O contacto com aquela paisagem austera, vulcânica de Lanzarote, fez com que ele tivesse passado a descrever a pedra, ir mais ao osso, mais direto, mais... E, portanto, ele o que faz aí é falar sobre como é que vários dos seus romances surgiram, como é que as ideias surgiram, onde é que estava, qual a ideia que estava por trás daquele romance. E, portanto, eu acho que funciona como um guia. Aliás, esse livro foi todo também publicado em Espanha e tinha um subtítulo que era O Autor Explica-se. Porque, de facto, é isso. Temos o autor a explicar-se a si próprio. E, portanto, eu acho que podia ser um bom ponto de partida para entrar na obra do José Saramago. Depois dos livros que ele escreveu, eu diria que qualquer um deles. O José Saramago tem essa coisa de... Sei lá, se nós quisermos pensar numa... Para alguém que goste de uma história mais linear, eu poderia sugerir a viagem do elefante. Esta viagem de um elefante indiano que vem para Lisboa e depois o rei português decide oferecê-lo ao seu primo, o arquiduque Maximiliano, da Áustria. E o elefante empreende uma viagem daqui até Viena a pé, com uma fase ali de barco. E é uma história linear. Porque o princípio é esse. Há um elefante que vai de Lisboa até Viena da Áustria. Agora, tudo o que lá está dentro só se descobre lendo, de facto. Tudo aquilo que o elefante vive, a forma... O grande filósofo que já o acompanhava da Índia até Lisboa, o seu Kurnaka, o Subro, que depois, quando chega à Áustria, ou quando tem o primeiro contacto com o comandante das tropas austríacas que vão acompanhar o elefante no último troço da viagem, decide imediatamente rebatizá-lo como Fritz, porque esse é assim, é um nome austríaco, e não Subro, que rei de nome é esse. Mas temos, obviamente, o memorial do convento, esse livro extraordinário que é o Ando da Morte, Ricardo Reis, em que o José Saramago vai, a partir dessa chegada do Ricardo Reis a Lisboa, faz uma descrição extraordinária desta cidade, mas também nos alerta para... quando o ovo da serpente estava a ser incubada e, portanto, o nazismo começava a aparecer na Europa, ou um livro de que eu gosto muito, que é o Todos os Nomos, que é uma história de amor, essa história da procura de um homem, um homem que procura uma mulher a partir de um registro que encontra. Enfim, eu diria que qualquer um deles. qualquer um deles. E mesmo para aquelas pessoas que ainda hoje, curiosamente, ainda hoje se mantém aqueles mitos de... Às vezes isso acontece em visitas. Ah, mas o Saramago não sabia usar a pontuação. E nós temos de dizer... Não, ele sabia tão bem usar a pontuação que conseguiu usá-la de uma forma diferente. Sei lá, eu diria a sugestão que ele também deixou, que é... Leiam Saramago em voz alta. E aí vão ver que, para além da riqueza literária, está também essa ligação mais física de nós estarmos a ler um texto que foi escrito para ser lido como se o estivéssemos a ler e a respirar. E eu acho que um escritor consegue isso também. É um escritor que tem de ser lido. que deve ser lido, sem dúvida. Pode, um livro pode mudar uma vida. Aliás, eu acho que o mesmo livro pode mudar uma vida várias vezes ao longo dessa mesma vida. Porque se nós o lermos numa determinada fase da nossa vida, ele pode mudar-nos numa direção. Mas se o lermos passado uns anos, se calhar ele já nos faz ir numa direção diferente. Portanto, sim, eu acho que há... Um livro pode, sem dúvida nenhuma, mudar uma vida. E é como digo, pode mudar a mesma vida, várias vezes ao longo da mesma vida. Portanto, acho que sim. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Obrigado. 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 Obrigado.